No início de janeiro, noticiamos a construção de uma ponte sobre o rio Fanado, em Minas Gerais, para a passagem de dois módulos integrados de manobra da Companhia Energética de Minas. A obra, realizada pela 23ª Companhia de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, seria destinada à construção da nova subestação de energia elétrica do município de Minas Novas. No dia 30 de janeiro, as pontes LSB cumpriram seu papel, possibilitando a passagem dos dois módulos que fornecerá energia elétrica para uma população de mais de 70 mil habitantes da região do Vale do Jequitinhon.